Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pruna Augustinha e eu estou fazendo o meu vlog de viagem. Como vocês sabem, eu tô de férias, né? Tô aqui no apartamento do Hotel Candeias, em Florianópolis, Cachoeira do Bom Jesus. E hoje é o dia do tour pelo hotel. Gente, eu tô esquecida hoje, não liga, tá? Mas hoje é o dia do tour pelo hotel. O que que eu vou fazer? Eu vou começar mostrando pra vocês o apartamento, claro. Dá pra ver que eu tô no quarto, porém eu vou começar mostrando a sala. E eu acredito que a sacada vai dar pra mostrar só amanhã, porque já tá noite. Então, né, vai ficar ruim de mostrar a sacada agora à noite. Então hoje eu vou mostrar pra vocês a sala, a cozinha, banheiro, quarto e é isso. Amanhã daí de manhã eu continuo o vídeo mostrando a sacada e o restante do hotel. Então, galera, eu vou começar mostrando pra vocês primeiro a sala, porque toda casa entra primeiro pela porta, né? Então não adianta começar o vídeo no quarto. Já vou mostrar pra vocês direto lá o início e depois vem pra cá. Acompanha aí. Olha o que entra aqui, né? Já tô por lá de dentro. Aqui tá a porta. Aqui tá o sensor pra ligar a luz. Agora sabe, você encosta aqui, ó. Ele liga uma luzinha. Aqui tem os disjuntores, né? A cozinha já vem com coisas, ó. O que a gente comprou, né? Pão, algumas coisas. Mas a cozinha já tem... Enfim, se a gente trouxe bem... Mas, ó, já tem panela. Aqui dentro já tem talheres. Aqui em cima, né, tem pratos, ó. Eu achei muito bom esse hotel, porque ele já vem com tudo certinho. Aqui já tá, né, a sala. Essa porta aqui dá acesso ao apartamento ao lado, eu acredito. Que, no caso, pra quando vem duas famílias, né? Daí fica uma ali e outra aqui. Se são famílias amigas, são famílias próximas. Daí dá pra abrir essa porta, eu acho. Aí aqui a gente colocou nossas coisas, né? Mas já vinha... Já tem previsão aqui também. Que as coisas da amiga da Dinda, a cama já tá pronta. Porque logo já vai anoitecer. E é isso aí, gente. Isso aqui é a sala. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto e o banheiro. E esse aqui é o quarto do Candeias. Aqui tá a cortina, bem grandona. Ó, gente, tá escuro já, mas é tudo vidro, que é a porta, né, inteira. Então, amanhã eu mostro pra vocês durante o dia. Né, mas a gente passou o dia todo na praia, então só deu pra mostrar o quarto agora. A cama, muito bonitinha essa arrumação da cama. O nome do hotel, né, que é a parador da cachoeira. Aqui já tá as nossas coisas tudo colocadinha, tem um guarda-roupa. Ó, aqui tem uma luzinha, lá tem outra. E tem a luz principal e ar-condicionado. Esse aqui, né, é o quarto. Mostrar pra vocês também o banheiro. Esse aqui é o banheiro, gente. Tá molhado, porque como eu falei, a gente passou o dia na praia, então a gente tomou banho aqui. Né, o banheiro é arrumadinho, eu aí no espelho. Vaso, aqui é a coisinha de botar toalha. Aqui tem um secador de cabelo. É isso aí, gente. Esse é o nosso kitnet. Amanhã de dia eu mostro a varanda, né. Vou deixar pra mostrar a varanda de dia. Que é melhor mostrar ela de dia. Até amanhã, então. Bom dia, pessoal. Aqui estou eu novamente. Tô com essa roupa aqui hoje. Meu segundo dia aqui em Florianópolis. E eu vou mostrar pra vocês agora o tour pelo hotel, porque ontem não deu, já tava tarde. E também vou mostrar pra vocês o... O que que eu ia mostrar? Ah, sim, a sacada. Que ontem não deu tempo de mostrar, que tava escuro. Então, vamos lá. Bom, aqui é a sala, né. Vocês viram ontem. Que tá praticamente do mesmo jeito, só mudou um travesseiro ali, eu acho. E aqui é a sacada, gente. Já vou explicar pra vocês porque que tem roupa, assim, ó. Pôr tudo na sacada. Gente, a única parte ruim que eu achei é que não tem lugar pra estender roupa. Tipo, não tem varalzinho em nada aqui, ó. Então, né. Tivemos que estender assim mesmo pra secar, porque... Senão a gente ia deixar lá dentro, não ia ter onde secar. Aí aqui, ó. Tem essa porta grande que dá acesso à sala. E aqui tem uma porta grande que dá acesso ao quarto. Como ela tá bagunçada, a gente levantou há pouco tempo. Agora é cedinho ainda. A lima ainda tá valendo. E olha que vista linda da sacada, gente. Tem uns apartamentos lá, bem bonitos. Aqui pra baixo é muito alto, tô no terceiro andar. Tem mais um andar pra cima ainda. Aí tem ali o pátio do vizinho. Assim, ó, galera. Esse aqui não é o único... Única vista, sabe? O apartamento aqui desse lado todinho, assim, tem sacada. Do lado de lá, acho que também tem. Pro lado de cá. Acho que todos têm sacada, na verdade. Não tenho certeza. Mas, olha que casa linda. Eu achei muito bonita a vista aqui. Agora eu vou descer pra tomar café e daí eu mostro pra vocês. Conforme eu vou indo, assim. Aqui é o corredor do terceiro andar. Olha, gente, como é que é. Tipo, ali é o primeiro andar, né? Terra. Tem uma decoração na parede. E olha isso aqui. Todos os corredores são assim. Vou pegar aqui o elevador pra descer agora. Eu achei bem bonitinho essas florzinhas na parede, assim. E aqui no quarto o andar é o último, ó. Tô aqui no terceiro. Ali e daí lá tem o quarto. E o teto é assim, todo com essas pegadas que é mais claro. Vou esperar o elevador chegar aqui. Tá chegando. Olha, gente, tem vários quartos, ó. Muitos quartos mesmo. Aqueles botãozinhos são campainhas. Ó, chegou o elevador. Vamos pro zero. Que é o térreo. Esse elevador é um pouquinho de medo, gente. Porque ele dá uma pulada, assim, sabe? Quando chega. Aqui é a chave do nosso quarto, 302. Ah, chegamos rapidinho. Aqui é a recepção. Aqui é o restaurante. Oi. Comendo. Olha, galera, tem bastante coisa aqui. Eu vou largar a chave com a Dinda pra poder servir melhor. Tem frutinho também. E a área das piscinas. Oi, Dinda. Oi, Dinda. Oi, Dinda. Oi, Dinda. Ó, galera, aqui é o banheiro. Aí tem aqui o feminino, o masculino. Aqui a porta pra entrar pro hotel. Ali são as piscinas. E lá tem um playground pras crianças. Agora eu vou sair aqui. Aqui é o playground que deu pra ver ali dentro da piscina, né? Dar acesso a essa piscina. Esse aqui é o hotel. Bem grande. Vocês vão sair? Acho que não. Acho que vieram ver o hotel. Vou mostrar pra vocês a sala de jogos também. Não sei se tá aberto aqui. Ó, galera. Aqui tem uns bichinhos. Tem bicicleta pra alugar. Tem umas coisas pra comprar. Aqui tá ali, né? A gente fica ali em cima. Aqui tem outra sala com TV. E aqui eu não sei o que que é, na verdade. Aqui tem mais umas coisas. Tem outra sala de jogos. Aqui tem as unidades, né? Do Camdeias. A sala de jogos tá fechada. Eu ia mostrar pra vocês. Ainda não abriu ainda. É isso aí. Ali é acesso pra piscina. Assim que abrir a sala de jogos, eu venho te mostrar pra vocês. Abre às 10 horas. Agora é 9. Daqui uma hora abre. Vamos, galera. Voltei aqui pro terceiro andar. Vou lá abrir o meu quarto. A dinha tá lá embaixo. Isso aí. Voltamos, então. Mas é isso, galera. A sala de jogos, daí é o que vai faltar mostrar. E eu mostro depois, daí. Às 10 horas, ela abre aí. Eu acho que umas 10, 10 e pouquinho, a gente vai sair também pra caminhar na praia. Eu mostro a sala de jogos pra vocês, beleza? Oi, galera. Tudo bem? Cheguei em casa agora. Já são 8 da noite. A gente fez bastante passeios hoje. E hoje eu mostrei pra vocês o apartamento que a gente tá, né? E o hotel. Só que faltou a sala de jogos. Tava fechado ainda aquele horário. E quando abriu, a gente tinha saído a receio e não deu pra mostrar. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o look que eu usei hoje. Vou virar a câmera assim que é mais fácil. Fui com essa canga branca, né? O meu biquíni. Branco. E esse foi o meu look de hoje. Agora eu vou mostrar pra vocês a sala de jogos. Só eu tô fazendo janta ali. Vou gravar baixinho aqui porque tem pessoal aqui pra não gravar ninguém. Bom, hoje aparentemente não tem muita gente. Tem dias que tá todo mundo ali embaixo. Vamos chamar o elevador. Vou pausar aqui até ele chegar. Ó, estamos aqui embaixo. Tudo iluminadinho. Sala de jogos dá pra entrar por ali ou por aqui. Eu vou entrar por aqui hoje porque eu não vim pra cá pra esse lado ainda. Olha ali. Galera, tem banheiro ali. E aqui está a sala de jogos. Bem legal. Oi. Oi. A gente tem a sala de jogos bem bonito. É isso, o hotel é bem completo. Ali tem um auditório. Tem dois auditórios, na verdade. Tem banheiros, né? Esse aqui é o masculino, o único que tá aberto. Feminino tá fechado. É tudo banheiro normal, assim. Eu não vou abrir uma feminina só pra mostrar. Mas, enfim. Essa porta ali, eu não sei o que que é. E aqui é uma escadaria que dá no andar, no subsolo. Que eu não sei o que que tem lá dentro, mas é pro pessoal do... Que trabalha aqui no hotel. Isso aí. Subi de volta. Meu quarto lá no terceiro andar. E ali é a cozinha, né? Que eu mostrei pra vocês. Só que não deu pra ver direito aquele horário. Que tava muito movimentado. Agora de noite tá mais tranquilinho. Que tem essas máquinas de pegar bichinho. E é isso aí. Aqui dá pra alugar bicicleta também, ó. Tudo do candês. E vamos pegar o elevador. Agora já tá no zero, então. Terceiro. Vamos subindo. Galera, o elevador demorou pra subir tanto tempo. E rapidinho a gente chegou aqui embaixo. Eu e o pessoal aqui foi comigo. Terceiro andar. Chegamos. Olha, todos os andares são assim. Com as mesmas coisas, né? E o nosso quarto é bem ali, ó. 302. Eu falo um pouco o nosso quarto, um pouco o apartamento. Porque... É, pra mim aquilo era um apartamento, né? Quarto, banheiro, sala, cozinha, sacada. É um apartamento. Estamos na sacada. Está noite agora. Dá nem pra ver a lua mais. E é isso aí. Mas é isso, gente. Esse foi o tour pelo apartamento que a gente tá. É pelo hotel Candeias que a gente está hospedado. Que é o Candeias Parador da Cachoeira. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Acompanhe os vídeos aí. Porque o vídeo da praia de Cachoeira do Bom Jesus. Os vídeos da praia de Jureira Internacional. Todos esses vídeos vão vindo assim nas próximas sextas-feiras. Então, aguardem. Lembrando que agora eu não estou mais postando vídeo na sexta ao meio-dia. E sim na sexta-feira às sete da noite. Então, fiquem atentos. Tchau!